Um engenheiro do departamento de estradas e rodagem quer implantar um novo modelo de transporte para os boias frias na região. Caminhão com carroceria de alumínio. O modelo já funciona bem na região de Campinas. Segundo o levantamento feito pelo setor de estatística do DR, de 1979 até 1985, aconteceram 18 acidentes com trabalhadores rurais na região de Ribeirão Preto. Ao todo, 268 boias frias ficaram feridos e 19 morreram em apenas 6 anos. A causa dos acidentes é uma só, falta de segurança do meio de transporte do boia fria. E foi pensando na segurança que o engenheiro do DR, Irilandes Alves, vem estudando desde 1978 o meio de transporte mais seguro. Ele fez um projeto de caminhão próprio para o transporte de boia fria. O caminhão é fechado, com carroceria de alumínio, tem ventilação adequada nas laterais, bancos de madeira, reservatório de água, banheiro, teto isolado com isopor para evitar o calor e até um lugar próprio para guardar ferramentas. Mas, por enquanto, esse tipo de caminhão não chegou aqui na região de Ribeirão Preto. Existem 300 deles nas regiões de Campinas e Lençóis Paulista. E como é que está sendo a experiência nessas regiões? O transporte é feito com total segurança e total tranquilidade para os trabalhadores rurais daquela região. E diminuiu bastante o índice de acidentes ou não? Nós não temos conhecimento de nenhum acidente ainda com esse tipo de veículo na região de Lençóis Paulista no transporte.